E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Hoje eu vou ensinar aí a vocês como está jogando jogo de Android aí no PC, beleza? Muitos inscritos aí me perguntaram por onde que eu estava jogando aí o jogo Grand Truck Simulator. Então eu vou estar ensinando aí hoje como está jogando aí, beleza? Eu vou deixar aqui o link de download na descrição desse vídeo. É o programinha para vocês estarem baixando e instalando. O programa é esse daqui, DroidTix. É só você baixar aqui. Eu já baixei o meu, então eu vou só instalar mesmo. Ele demora um pouquinho aí para baixar, pois ele pesa 247 MB. Então vai demorar um pouquinho, beleza? Dependendo da net e de cada um, né? Então é só você estar clicando aqui sobre ele. Se o seu antivírus acusar como arquivo aí suspeito, pode ficar tranquilo. Aqui não vai dar nada, beleza? Eu estou jogando aqui faz um tempão e baixei e desinstalei várias vezes já. Então é só você clicar aqui em instalar. Esperar aí um pouco. Enquanto vai carregando ali, se inscreva aí no meu canal para vocês acompanharem mais vídeos, beleza? Prontinho, olha só. Já carregou aqui. Agora é só esperar mais um pouco até abrir aqui o programa. Prontinho. Aqui você pode aceitar aqui o upgrade da nova versão. Ou você pode continuar nessa mesmo, beleza? Que você acabou de baixar. Eu vou continuar na mesma. Mas é bom você estar sempre atualizado aí. Acabando aqui de carregar o programa. Prontinho. Prontinho, galera. Olha só. Programa instalado e carregado também. É só você ir clicando aqui. Olha só. Aqui é como se já fosse o seu celular aí no caso. Aqui você vai ter que criar uma conta. Ou se você já tiver uma conta, você vai ter que colocar ela aqui, beleza? Eu vou colocar aqui uma conta existente, que eu já tenho. A senha aqui. Só clicar em próximo. Aqui vai ter que confirmar a identidade. Vou colocar aqui o meu número. Prontinho, galera. Já está aqui o Play Store. Agora você pode estar colocando aqui para baixar qualquer jogo que você quiser. E programas também, né? Que dá certo aí em Android. Olha só. Aí basta pesquisar aqui e pronto. Aí o resto aí é fácil, beleza? É como se fosse no celular mesmo. Vou fazer uma pequena demonstração aqui como você pode configurar aí os botões do teclado, beleza? Para você estar jogando. Colocar aqui um jogo de truque qualquer. Colocar esse daqui mesmo, hein? Truck Speed Drive. Deve ser uma beleza, né? 10 milhões de downloads. Só esperar aqui carregar. O jogo pesa 83 MB. Será que é um pouco leve aí, né? E aí Prontinho, galera. O jogo já foi carregado aqui. Olha só. Aqui em Desktop já apareceu aqui o game, beleza? É só clicar nele agora. Aí já vai abrir o jogo. Como a tela fica bem maior, então o gráfico fica mais ruim, né? Mas dá para jogar beleza. Isso aqui são as fases que tem. E aqui no número 1. Prontinho. Olha só. O jogo está aqui. Tem como você acelerar e frear aqui com o mouse. Olha só. Só clicando aí em cima. Então para você virar o volante. E configurar outros botões se você quiser. É só vir aqui no tecladinho. Olha só. Ele explica aqui um pouco. Aí depois que você clicar ali em cima. Aqui você pode apertar. Aí você vai escolher a tecla. Aqui eu vou usar o W para acelerar. E aqui eu vou usar o S, beleza? Para virar eu vou usar aqui o mouse mesmo. Aqui com a setinha em cima do volante, beleza? Depois é só salvar. Prontinho. Olha só. Aí já dá para jogar de boa. Beleza? Super fácil, cara. Dá para jogar aí tranquilo. Cair aqui nesse buraco para ver o que acontece. E beleza. Olha só. Morreu. Não morreu não. Olha só. Continua ainda andando. Aí, ó. Prontinho. Galera, então é isso aí. Já que eu ensinei aí como jogar jogo de Android aí no PC. Agora eu vou ensinar a como você vai jogar Grand Truck Simulator 1.9 aí com muito dinheiro mesmo, beleza? A galera aí que não sabe ainda. Então, galera. Para jogar esse jogo com muito dinheiro, você não vai baixar ele na Play Store, beleza? Você vai baixar ele fora dela. Eu vou estar deixando o link de download também na descrição do vídeo, beleza? Aqui no site que é Boot Gamer Mods. Então é só você clicar aqui e baixar, beleza? O Grand Truck Simulator. Deu página aqui não disponível, mas está baixando. Olha só que loucura. Vai demorar um pouco, porque pesa 53 MB. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui o Dry Cheeks, beleza? Prontinho, galera. O programa aqui é aberto. O download aqui está acabando de ser carregado. Um minutinho só restante. Prontinho. O download aqui do Grand Truck Simulator 1.9 está baixado. É só clicar em cima dele. Prontinho, está instalando, hein? Tchanam! Apareceu aqui, galera. Agora é só clicar nele e se divertir. Prontinho, galera. Jogo carregado. Olha só a grana que tem aqui. Vocês agora estão milionários. Podendo comprar qualquer caminhão, qualquer garagem. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo. Ajudando aí um pouco para quem não sabia como fazer aí para colocar dinheiro aí no Grand Truck. E nem jogar aí games androids no PC. Eu espero que eu tenha ajudado aí um pouco vocês. E espero que vocês me ajudem também. Dando um like aí, beleza? No vídeo. E se inscrevendo aí no canal. E até a próxima, hein? Falou! Abraço! E se inscrevendo!